Música Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de Silent Hill 3 Galera, esse jogo é muito bacana, não é meu Silent Hill favorito, já contei pra vocês Mas ele é bom e as vezes estão caindo muito aqui no canal Galera, já tá pedindo Silent Hill 4, chance zero se esse aqui não der certo, né? Bom, eu parei aqui da última vez, eu li isso aqui e aí a gente tinha que seguir adiante pela porta Tá bom, deve ser essa porta aqui mesmo, vamos lá É, aquela coisa bacana, barulhinho né? Ok E a história agora vai começar a ser bastante revelada, eu não lembro de tudo Mas eu sei que eu tô indo na direção da igreja, do templo Manchado pelos demônios desse mundo, mantemos nossas tristezas Somente você nos cura essas feridas Toda manhã, tarde e noite, chamamos seu nome e rezamos pelo dia da descida milagrosa Não, descida nada, só subida Não vem com esse papinho aí Tá, vamos ler aqui mais um pouco Eu te entrego completamente meu corpo, minha alma eterna, onde quero que a escuridão caia sobre mim Suportarei com você ao seu lado Tá, vai pra cá, beleza Com prova de sua força milagrosa, guia nossas almas obedientes e voluntárias para o caminho do paraíso Ó senhor, não queremos no poder da tentação enquanto estivermos em nossos corações Aqui é interessante, não é nesse Silent Hill, mas em um outro Silent Hill Que talvez um dia eu traga aqui no canal Conta a história da Ordem, conta a história do Samael Que esse deus, demônio, quem é ele afinal dos contos que é o vilão do primeiro jogo E ele é conhecido como Deus do Paraíso Mas na verdade, isso foi uma interpretação muito errada que fizeram na Ordem E passaram isso adiante, ou seja, se a gente jogar um outro Silent Hill Que em outros vão contar essa história melhor A gente vai ver que na verdade eles desvirtuaram a ideia Inicialmente era um culto bom, que queria o bem da comunidade local Mas ele foi desvirtuado, ou corrompido, como quiserem chamar Ó senhor, salve-nos com sua compaixão Ó senhor, nos banhe com suas bênçãos Ó senhor, nos beneficie com sua fartura Tá, dá uma escadinha Temos aqui, não me lembro disso aqui, mas tudo bem Então a gente sobe, vambora Vamos lá, né O que pode acontecer de ruim? Quer ver outros Silent Hills aqui, galera? Muito like Tem algo escrito na porta Essa porta é a passagem que te leva ao caminho para o paraíso Abrace o coração e a alma da Mãe Sagrada Admita seus pecados e seja perdoado A tranquilidade eterna pode ser sua Vambora Pelo menos uma igreja bonita, né? É porque eu sou tensa Foi Vincent, não é? Ele levou-te aqui Quando ele seca o meddamento dele? Mas é apenas bem Lurando-te aqui também serve meu propósito Certo, irmão Não, 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 não O tempo ainda não está na mão O tempo em que todos serão perdidos seus pecados Quando o paraíso que nós tínhamos longos sonhados Vai chegar O tempo em que o juízo E a eternidade de alegria Oh, Alessa O mundo que você queria Está quase aqui Isso não é o que eu quero Não é você Alessa Você é o seu verdadeiro Mas eu sou Alessa Minha pequena Claudia Minha querida amizade Alessa Você é você? Elas se conheceram quando criança Elas estudaram juntas Elas se conheceram quando criança Eu não preciso de outro mundo Está bem Como é que é Mas você disse isso Você mesmo O mundo deve primeiro ser Cleansado com fogo Mas isso não é o que eu quero agora Alessa Alessa Don't you want happiness? Have you become blind To all the hopeless suffering In the world? We need We all need God's salvation Listen Suffering is a fact of life Either you learn how to deal with that Or you go under You can stay in your own little dream world But you can't keep hurting other people Besides, I'll never forgive you for hurting my father I wish only for the salvation of mankind Lucas But for that to happen The world must first be remade And for that we need God You self-righteous witch No one asked you to help No one asked you to help No one asked you to help No one was grumbling within me No one was grumbling within me No one was grumbling within you You despise me, don't you? You're a great guy No one was grumbling, I do That's good Bom, o meu destino é trazer esse deus, esse demônio, a vida, como se fosse um filho, ele nasce dela, precisa de uma questão biológica e física para nascer, o que acontece aqui no jogo, é que diferente do um onde nasceu um demônio masculino, aqui existe um culto alheça, da deusa sagrada, vocês podem ver que a imagem destaque é uma imagem feminina, isso significa que esse culto, a Cláudia, ela acredita muito mais que a alheça é escolhida, então ela vê, a divindade que ela vê não é o Samael, embora que ela esteja falando da mesma criatura, o que ela vê é uma mulher forte, uma mulher que vai trazer a salvação para a terra, e tanto ela pensa nessa questão de uma mulher, que isso vai acabar afetando o final do jogo, vocês vão entender, quando chegarmos lá. Tá, a gente tem um save, vamos clicar, ver se alguma coisa acontece, não, tá, vamos só ver se meu jogo não ficou em japonês, não, beleza, mas eu tô meio morrendo ali, né, vou pegar uma carta, acho que de tarô, se não me engano, deixa eu ver aqui, calma, é, é, eu podia usar isso aqui, peguei um item, peguei um item, o que que eu peguei? Uma olho noturno, achei isso na capela realmente uma carta de tarô, é, pior que é, o que que eu tenho que fazer com ela? Eu não lembro, mas com certeza é um puzzle bizarro, é um puzzle bizarro, ok, temos aqui, quadros, tá, a origem, no início as pessoas não tinham nada, seus corpos doíam, seus corações não guardavam nada a não ser o ódio, eles lutavam infinitamente, mas a morte nunca veio, eles entraram em desespero paralisados pelo amassal eterno, tá, nascimento, um homem ofereceu uma serpente ao sol e rezou por salvação, a mulher ofereceu junto ao sol e pediu por alegria, sentindo pena pela tristeza que havia dominado a terra, Deus nasceu dessas duas pessoas, aqui já começa a falar um pouco sobre a ordem, né, da origem, o que que eles acreditam que é essa criatura? Salvação, Deus criou o tempo e dividiu em dia e noite, Deus delineou o caminho para a salvação e deu alegria às pessoas, e Deus se separou das pessoas por tempo infinito, vocês podem ver que essa figura de adoração é uma mulher, né, enquanto no Silent Hill 1, embora que não fosse claro, era mais ligado a uma figura masculina, aqui é um culto alternativo, criação, Deus criou seres para guiar as pessoas em obediência a ela, olha, a ela, ela, como Deus fosse uma mulher, Deus vermelho, chubara, você sabe como é que fala isso, Deus amarelo, lobo sol, enfim, Deus se dispôs a criar o paraíso onde as pessoas seriam felizes simplesmente por estar lá, então vocês podem ver que foram os humanos, né, os seres humanos que acabaram distorcendo a religião original desse culto, onde era um demônio, a promessa, mas a força de Deus sumiu e ela faleceu, todo mundo chorou com esse acontecimento, infeliz, até que Deus deu seu último suspiro, ela retornou ao pó, prometendo voltar novamente, beleza, e aqui? Fé, então Deus não havia se perdido, devemos oferecer nossas orações e não esquecer da nossa fé, esperando pelo dia em que o caminho para o paraíso será aberto, vai nessa, né, vai nessa, acredita nisso para ver o que vai te acontecer, tá, vambora, vambora, eu, mapas, eu sinto, o que é que tem um mapa? Ah, aqui é um mapa de criança, bizarro, é, olha aí, olha o mapa que eu peguei, é, vou mostrar para vocês, calma aí, sim, isso é o mapa, é, bizarro, tá, temos uma, opa, aqui tem uma cena importante, senão me falta a memória, isso aqui é uma daquelas capelas de se confessar, agora eu começo, em teoria eu começaria a ver o final do jogo, final bom, ruim, embora que a primeira vez que a gente termina o jogo, só tem um final que dá para fazer até onde eu sei, oh meu Deus, por favor me me, eu sei que eu vou ser colocado à morte por os pecados que eu comiço, e eu vou ir à minha morte felizmente, e com um coração tranquilo, mas por favor, me dê um pequeno pedaço de sua misericórdia, deixe-me ver meu filho de uma vez dentro de suas caixas, deliver me not to hell, but to purgatory, allow me to atone for my sins there, I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burden me, forgive me for my wicked act of revenge, and deliver the soul of my poor murdered daughter, please, also care for the soul of the girl whose life I have taken, God, I am a child trembling with fear as I stare at death, é muito boa a interpretação, muito boa, teoricamente ela está rezando para mim, porque eles me veem como uma divindade aqui, o que quer dizer, dizer eu te perdoo ou não dizer nada, eu vou dizer eu te perdoo, ela matou gente né, tipo assim, Deus, 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 não mais nada a ser dito, bom, eu perdoei ela, nunca ficou assim, claro e comprovado quem é essa pessoa, essa mulher que está falando aqui, sim, várias teorias, várias teorias, mas enfim, nenhuma dela foi confirmada oficialmente, então, vamos dizer que seja apenas uma entidade, calma, tem bicho aqui né, a gente sabe que tem bicho, calma, não dá para olhar não, não dá, então tá, ô amigão, e aí, estão bem, estamos juntos, vamos conversar, não tem nada aqui, não tem nada aqui, ô amigão, a gente tem que ser brother, vem para cá, tá, é legal né, eu estava num mundo bonito, e agora estou num mundo, do tétano, isso é uma pessoa, não, que isso, ai, gordudinho, fica frio, vai, tem um gordinho de cada lado né, tem um gordinho de cada lado, é, aí a coisa deu uma prejudicada, ainda bem que eu setei o lado, em teoria, temos, 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 boa, aqui tem várias, vou tentar mostrar para vocês, se eu conseguir, o Valtiel, ele aparece aqui várias vezes, ele aparece assim, rastejando embaixo, tem aqui, tem um dos quadros aqui, um anjo do céu, nada especial, pô, nada especial, como assim, tem uma cadeira de rodas aqui, apenas uma velha cadeira de rodas, lembrando que a gente sabe, cadeira de rodas, uma referência, a Lessa, né, o período que ela ficou, se recuperando, galera, meu jogo travou, comecei de novo, olha as pegadas no chão, eu não tinha lembrado disso, que bizarro, é sangue, e as pegadas vão até o quadro, muito bizarro, eu não me lembrava disso, eu tentei acessar aquela porta ali, mas meu jogo travou, deu um crash, então, muito, muito legal, quem que ia anotar isso? é, eu vou ter que salvar mais que o normal, calma aí, ó, o Tchel, tu tá por aqui, olha ali, ó, ô amigão, tu tá aí, o Tchel, e aí, cara, como é que tu tá, tranquilo? é, eu tô te vendo, hein, e tu sumiu, né, tá bom, o Tchel, lembrando que ele não quer meu mal, galera, ele só é feio pra caramba, tá, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui, eu vi que, ai, caramba, opa, 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 calma, opa, é rápido, ele é rápido pra caramba, muito rápido, ok, não, 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 sério que dá pra cair? Nossa, eu não sabia, não, não, calma, 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 boa, tá, aqui parece tranquilo, aqui parece tranquilo, é, aqui parece tranquilo, tem um código aqui, Deus Antigo de Silent Hill, estudo da etimologia da evolução, ó, aqui a gente pode ver exatamente o que eu tinha falado pra vocês antes, a gente tem ali em cima à direita, a imagem do Samael, e a gente tem à esquerda embaixo, a imagem da Lesa, ou seja, Migra, né, pode ser considerado tanto esse deus masculino, quanto o deus feminino, e nesse culto aqui a gente está considerando, eles estão considerando na verdade a deusa, né, não há religião que tenha permanecido inalterada desde o momento em que foi fundada, essa não é uma exceção, quando uma religião caiu nas mãos dos migrantes, ela foi fortemente influenciada por suas crenças cristãs originais, eu não lembrava que eles iam citar isso aqui nesse jogo, eu achava que era mais pra frente, por exemplo, as representações tradicionais desses deuses antigos, foram dados os nomes e descrições de anjos e cristãos, desse modo características em comum começam a aparecer, há também um raro exemplo da divindade chefe, o criador do paraíso, ou o senhor das serpentes e juncos, ao qual foi dado o nome de demônio, e obviamente isso não foi feito pelos fiéis, mas por seus oponentes, então tá, e é interessante porque eles não falam, né, a questão da Alessa, mas tem uma imagem ali, então mais uma cartinha de tarot, beleza, já pega a pistola, minha filha, ó, reparem o olho dele, que eu falei pra vocês, hein, antes de um episódio. Você está aparecendo em todos os lugares, não é? Você faz me parecer como algum tipo de peste não querido. Bem, quem é você, de qualquer forma? Você ainda não percebeu isso? Sim, você está na parte da Claudia. Eu te disse não me colocar na mesma categoria como aquela mulher louca. Então, você é muito louca, você mesmo. É verdade, nós acreditamos no mesmo Deus, mas eu estou meio que a mesma coisa. Então, por que você me ajudou, então? Isso também é parte da tentativa de resumir o Deus? Então, você é muito louca, você não tem um dos, não tem um dos. Não tem um dos. É muito comum, é muito comum, não tem um dos. 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 E assim, você quer dizer? Muito muito imprevisível. Então você está usando eu para parar a Claudia? É isso mesmo? Faça seu próprio trabalho buraco. Meu trabalho buraco? Eu acho que ambos tínhamos nossos próprios interesses em mente. Você também ama ela, não é? Você é o único que pode fazer isso. Eu não tenho poderes como vocês dois. Além disso, eu sempre adorava ficar tudo... ...sweaty. Oh, realmente? Eu estou apenas olhando para mim. Todo mundo faz isso. Não se sentem muito bem. Você é o melhor pessoa desta sala. Você vem aqui e gostam de descargar o sangue. E... ...e ouvir eles chorar. Você se sente emocionado quando você se despega em eles e se despega em suas vidas. Você está falando sobre os monstros? Monstros? Eles parecem como monstros para você. Não se preocupe, é só uma brincadeira. Ele acabou de colocar uma coisa na cabeça dela. Eu esqueci de te perguntar. Você conseguiu o seal do Metatron? O que é isso? Você não tem? Leonard estava carregando. Você quer dizer essa coisa? Sim, é só isso. Tanto que tenha isso. Refinido. Aqui, pegue isso. Ele ensinou para ela e ela quase acreditou que na verdade quando eu vejo monstros são pessoas. Eu poderia estar assassinando pessoas comuns. Eu estou só alucinando. Mas não, depois ele fala que é brincadeira. Bom, vamos tentar gravar, né? Atena está complicada. Tem uma folha em branco. O quê? Não sei para nada. Aqui tem algo. Um livro de tarot. Vai ser útil. O tarot foi baseado nas 22 consoantes hebraicas e disse representar todo mundo. Cada carta numerada de 0 a 21 tem um significado particular. Tendo essas cartas videntes que prevêm o futuro. Por exemplo, a primeira carta, o mago, significa criação, indícios de sabedoria, destruição e fraude. A segunda carta, a sacerdotisa, denota instituição, harmonia, fé ou dogmatismo e arrogância. De acordo com alguns textos, o baralho Gardner tinha mais de 22 cartas. O baralho Gardner não existe hoje e é mencionado somente na literatura. Diz-se que essas cartas adicionais eram baseadas em vogais hebraicas, perdidas e denotavam a existência de outros mundos, transcendentais, como por exemplo, Deus. Tá bom. Então tá, eu tenho que sair? Eu não me lembro. Tá, e aqui? Estranho. Eu não me recordo. Vamos olhar um mapa. Tá, eu não me recordo. Tem a porta que deu erro da outra vez. É melhor eu salvar. Tá, vamos esperar que não dê erro nessa porta aqui. Não, beleza, entramos. Um símbolo pequenininho. Ó. Santaleça, mãe de Deus, filha de Deus. Olha que bizarro, né? Esse quadro sou eu, estou segurando um bebê. Eu sou o bebê no colo. Eu quis matar e desaparecer com Deus de sete anos atrás. Eu estou buscando pela sua vida. É coisa que não foi fácil não, hein? Tá, eu não me lembro o que tinha que fazer, mas deve ter uma portinha aqui, alguma coisa. O que é que é isso aqui? São Nicolás. Ons Milagrosos, Médicos de Deus. Tá. Deve ter um outro quadro pra cá. Santa Jennifer, fé inabalável sobre a espada da morte. Eu não lembro o que esses quadros significam, pra ser sincero. Tá, ok. Alguma coisa aqui. É, eu tentei salvar, mas ok. Aconteceu nada. Eu não lembro se tinha que usar o símbolo de Metatron aqui, alguma coisa. Não, não é isso aqui. Também não. Estou tentando entender. Estou tentando entender. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que que era. Tá, não, não é. Tá. Aqui não tem nada. Não. E do outro lado acho que não tem nada também. Ai, não tem nada. Isso aqui é morte. Calma. Calma. É, eu tô ferrado agora, né? Tô bastante ferrado. Bastante. Ah, deixa eu passar, vai. Calma, calma. Deixa eu... Nossa. Segurando as tripas aqui, coitado. Tá, usa aqui. Vai, segura. Não temos. Não temos. Isso não é bom. Vai, abrimos a porta. Chegamos aqui. Sucesso. É um cobertor antes disso, não estou com frio. Mas tem munição aqui que eu vi. Calma. Vem pra cá. Boa. Tem uma fita aqui. Tá, eu peguei uma fita. Eu não lembro pra que serviu essa fita, mas... Temos algo. Calma. Fita de áudio. Tá bom. Exatamente aonde que tinha que usar o jogo podia me ajudar muito, né? Eu não lembro da gente ter encontrado nenhum tocadiscos, nenhum... Mole. Joguinho. Obrigado, hein? Sempre me ajudando bastante. Tá, eu posso meio que voltar também. Fica frio. Fica frio. Ah, isso aqui... É um elevador. Nossa. Dando mole. Tem um elevador aqui. Tá. Vamos ouvir barulho. Ok. Calma. Consegue olhar melhor? É só o inferno. Fique tranquila. Né? Não precisa ter medo. Só o bicho ruim. Tá. Dá pra ir aqui. Vamos testar a porta número 1. Tá. Tem coisas aqui. A porta está aberta. Alguém deixou algo na bolsa. Talvez não. Eles estão mortos. Tá. Ok. Tem corpos, né? Ok. O jogo várias vezes está andando por ele e começa a escutar o barulho de gente pisando. É bizarro. Eu sinto que achando o som mais vizinho. Tá. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Ah. Tem uma porta. Tem uma porta. Tem uma porta. Tá bom. Levemente perturbador. Um diário mofado na cama. Veremos. Essa escrita é o diário do papai. Quem fez... O que faz aqui? Eu as vezes ainda tenho a sensação de que aquela garota é a reencarnação da Alessa. Eu me preocupo muito com isso agora que tudo foi perdoado. Você não foi amada, Cheryl. Seria Alessa. Agora Cheryl é Alessa de novo. Não importa se é a reencarnação de quem ela seja. Aquela garota era o meu tesouro mais amado. Mas aquele nome foi um erro. No momento em que pensei nela somente como uma substituta para a minha Cheryl. Quando ela souber da verdade e vai me sentir... Vai sentir mal. É isso que me preocupa. Obrigado, papai. Então eu sou Alessa. Mas tudo que tinha simplesmente perdi da minha memória. Nunca esqueci da minha doce e bondosa mãe. É. Vem do teu pai, né? Que teu pai é ninja. Ah, teu pai fez coisas incríveis. Tá. Nada aqui. Na verdade eu vim por essa porta. O fechador está quebrado e não posso abrir. O fechador está quebrado e não posso abrir. Poxa, jogo assim é. Sinto... Dificulta a vida. Tá. Ah, sério mesmo? Poxa vida. Brotou... Brotou cara do nada. Brotou cara do nada. Tá, é aqui mesmo que eu tenho que ir. Só tentar não cair, né? Só tentar. Eu sei que é difícil. Crash e coordenação motora. Inexiste nesse teu corpo. Nada. Ok, isso daqui é um problema. Só vai. Nada. Nada. Corre. Na verdade corre. Corre, corre, corre. Corre. Boa. Já falei galera. Nesse jogo. Muitas vezes a melhor defesa é correr. Nada. Vamos lá. Tá. Esse é o quarto. Né? Da Alessa. A gente já teve nesse quarto antes. Aqui tem uma chave. Boa. Dá para dar um savezinho. Que ela tinha, né? Fascinação por borboletas. Então a gente está no mesmo lugar que a gente já teve no jogo anteriormente. Dá um bilhete aqui. Em outros jogos, na verdade, né? Um livro de notas tem algo escrito nele. Ela está além dessa porta. Não sei qual, mas posso sentir. Mas ela não é a única lá. Sinto a presença de algo extremamente perigoso, até mesmo adoecedor. Ou talvez que eles chamam de Deus. Apesar disso vou abrir a porta. Estou cansado dessa conversa fiada. Não sou Deus, mas pretendo salvar ela. Não eles. A última anotação foi escrita 17 anos atrás. Parece que papai escreveu isso também. Aqui foi, na verdade, quando ele... O Harry, quando ele foi enfrentar o Samael, ele passou por aqui. E ele fez essa anotação. Tá. Meu caderno de desenho 17 anos atrás. Na frente tem um desenho do papai. Realmente horrível. Caramba. O que está fazendo aqui? Vamos ler. A porta com certeza chacoalha. Mas esta não está bem presa. Um segredo está escondido fora do seu alcance. Você deve estar pensando. O que poderia ser? O que precisaria de cinco cartas mágicas, se quiser ver? O que fazer então com todas elas? Vou dizer de uma vez. E não vou te amolar. Assim que você disser, por favor. Agora a primeira coisa que você deve saber. É que há alguma coisa em cada fileira. Mas isso não é metade de tudo. Três serão difíceis de encaixar. O homem de ponta cabeça sobre o chão. A sua direita. O homem de ponta cabeça sobre o chão. A sua direita. A sua esquerda não há ninguém ao redor. Deixando sozinho. Entretanto suas lágrimas são profundas. A luz está sobre o céu. Cheia ou crescente flutuando alto. Sua luz brilhante serve como uma coroa na cabeça de um palhaço louco. Sua excelência. Rezando a Deus nas alturas. Você acha que pode me dizer? Por que você olha para o céu toda noite? Você entendeu agora? Você não esqueceu? Um ponto maior. Um ponto maior você não deve omitir. E agora finalmente antes que você se perca. Aqui vai mais uma dica para ajudá-la no caminho. Assustadora e odiosa aquela coisa na noite. Melhor ter cuidado. Ela não está à sua direita. Vire-se à esquerda. E você verá o lugar. Então você abrirá a porta? Tenho certeza que não. Não haverá nada atrás dela além do perigo ao meu derrotador. Esqueça isso. Fique e brinque. Então eu serei deixado aqui sozinho o dia inteiro. Isso aqui obviamente é um enigma que a gente está tendo acesso. Aqui na verdade já li. Beleza. Só que eu não tenho todas as cartas que eu preciso. Olha a roupinha da Alessa ali. Muito bom. Seria bom se ela pudesse usar a sua roupinha da Alessa. Mas não dá. E aqui a gente vai ter um puzzle que a gente vai ter que ajustar as cartas. Eu não lembro. Mas faltam coisas. E aqui no chão tem um desenho. É um desenho no chão da Alessa. Por alguma razão sempre gostava de desenhar monstros quando ficava sozinha. É. E aí agora a tua mente faz essa coisa linda com a cidade né minha filha. Tá. Vamos clicar aqui. Trancada. Tá. Mas eu preciso de cinco cartas né. Eu não tenho elas. Boa. Tá bom né. Ô gurisadinha. Oxa gurisadinha. Vamos lá né. Tá. Só segue a vida. Segue a vida. Quais pegadas. Eu não lembro onde as pegadas vão levar. Vamos seguir. Ela tá me mostrando um caminho né. Aqui tem alguma porta. Alguma coisa. Que bizarro né. É meio. Olha aí Harry Potter. De onde tu acha que aprendeu Harry Potter? Ele foi daqui. Jogaram certinho. Tipo. Nunca vai ver isso na vida né. Tá. Calma. Calma. Entra. E aqui é o quarto de onde a Alessa ficou internada né. Depois dela ser queimada. Ficou aqui agonizando. Tem algo neste livro. Peguei uma carta de tarotolo beleza. Como se tivesse que ler isso mas também não quero ler. Aglo. Nossa. Aglofotes. Acho que é Aglofotes. Líquido vermelho ou cristais semelhantes ao sangue de acordo com a cabala. O nome foi tomado de uma erva com poder de dispersar espíritos demoníacos. Disse que ela cresce em desertos árabes. Deve ser vaporizada ou aplicada como um cataplasma para proteger contra demônios. É poderosa mas como é rara é extremamente difícil de obter. E esse é o líquido que a gente usa lá no Salimente Rio 1. A gente usou esse líquido. Então. E a gente tinha o mesmo livro aqui. Só que o texto acho que era um pouco diferente. É um quadro meu quando tinha 7 anos. Caraca. Tá triste não. Tu tá deprimido ali né. Tá. Mas eu peguei a carta de tarot. Excelente. Significa que falta uma carta. Que eu não tenho ideia aonde é. Mas pode ser pra cá ó. Vem pra cá. Segue. Ahn. Não. Só não. Só não. Ai 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 ai. Calma. Fica frio. Fica frio. Tá. Eu preciso. Tem uma coisa lá pra trás que eu deixei. Talvez. Pô. Vocês brotaram da onde? Eu sou tipo gremlin. Tá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Eu tava apavorado vendo isso já né. Tá. É pra direita. Eu deixei uma porta pra trás no lugar horroroso. Ahn. Que bom né. Vocês verem. Olha a coisa que tá ficando bonita né. Quem achava que se a nitrinho era ruim antes. Agora. Agora então. Tá ficando linda. Porque cada vez está se manifestando mais o poder da Alessa. Né. Né. E o deus tá nascendo. Então. Deus. Olha ali amigão ó. Ô. Voltiozinho. Gente. A gente é broda. Podia arrebentar aquele gordinho pra mim hein. Deixa eu tentar te olhar aqui ó. Muito louco. Nossa. É bizarro. Eu nunca vou me acostumar com esse bicho. Vambora. Agora. Beleza. Agora a gente tem mais uma memória da Alessa. Que é o colégio dela. Que a gente também viu lá no Silent Hill 1. Tem alguma coisa aqui. Tem um caderno velho na mesa. Há uma carta presa aqui. Há uma garota chamada Alessa em minha sala. Se sua memória for um pouco boa. Você deve se lembrar que ela é aquela que eu disse. Que todos chamaram de bruxa. O mais provável é que sua mãe esteja abusando dela. Nunca vi chegando sem algum tipo de arranhão machucado. Sua expressão é penosamente escura para uma criança de 6 anos. Algo assim não deve ser tão incomum. Ao invés de dar ideia sem nexo. É melhor observar e esperar. Mas há algo que eu possa fazer para ajudar. Estou pensando em consultar um advogado. Mas tenho minhas dúvidas. Por isso que pensei em pedir a você. Meu amigo. Que me dê sua opinião primeiro. K Gordon. Tá. Vamos ver aqui. Aqui é a cadeira dela. Vamos ver aqui. Vá para casa. Vá para o inferno. Ladrão. É isso que meus colegas ficavam me chamando. Por isso que no Silent Hill 1. Eu já contei essa história para vocês. Quem assistiu minha gameplay. Aquelas crianças. Que a gente vê como demônios. É um medo na verdade da Alessa. E dos seus colegas que tratavam ela mal. Então ela criou esses demônios. Quero dizer. Desse uma escrivaninha. Tá. Aqui tem algo. Um folheto escrito. Nossas resoluções da sala de aula. Vamos falar. Nós vamos abandonar seus amigos. Ou rabiscar carteiras. É. Tá. Calma. Calma. Eu vi. Eu vi. Opa. Calma. 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 Continua para cá. Beleza. Opa. Aqui a gente tem uma fitinha. O que são essas cartas? Talvez algumas sugestões. As pessoas estão começando a mostrar suas insatisfações. Sobre o Padre Vincent. Usar o dinheiro da organização para benefício próprio. Também. Houve rumores de que o Padre Vincent anda extorquindo doações de alguns seguidores. Ele é realmente a pessoa certa para esse cargo? Não tenho condições de negar tudo o que ele tem feito para o crescimento da sua organização. Ainda que acreditamos em Deus. Se houvesse algum tipo de assembleia não afinalaríamos ser valorizados. Não por nossos talentos limitados ou por nossa aptidão para falar. Mas pela profundidade da nossa fé. LS. Vamos ver aqui. Tá. Vamos escutar a fitinha. Cadê? Aqui. Você sabe sobre o que aconteceu aqui 17 anos atrás? Você está aqui há muito tempo. Você deve ter ouvido alguns detalhes. A group of pagans blinded by earthly desires spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since. In the womb of the Holy Mother. Until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well... Well, now... Let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes. But... Does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. He has a... A quick hint of truth. Ah, a quick hint of it, too. You can't do anything here. So... There's a second. Here's something... A quick hint of a success. Okay. It's okay. Calm down. Okay. It's yes, very bad. Very, very bad. Very, very bad. There's nothing here, right? It's not just that death, I think. Ahn, parecerei que sim É, volta Tá Nada de importante Que bom, ah, não tem a porta aqui Caramba, eu entrei ali Tive uma vontade de tossir e quase morri Tá, tem uma cartinha de tarot A última Show de bola Aqui a gente tem alguma coisa É um velho cartão de aniversário sobre a mesa Então ela estava guardando isso Para minha pequena Cláudia Feliz sexto aniversário, eu te amo Como se você fosse minha irmã de verdade Isso é pra você É Isso aí foi escrito pela lista, né Por mim Então tá, dá pra ler isso aqui O nome de Cláudia está escrito bem pequeno na capa É um tipo de diário Tá, vamos lá, lida 10 de novembro, então ela não morreu Ela nasceu, soube disso por um boato Mas então, por que eu não a encontrei ainda? Eles deveriam precisar dos poderes dela Para construir o paraíso E para a felicidade das pessoas Ela deveria nascer pra isso Eu realmente gostaria muito de vê-la 14 de novembro Li o livro dos louvores Quero agradecer o padre Por ter me emprestado um livro tão valioso Encontrei lá o que eu estava procurando Como despertar Deus Mas é cruel demais Serei capaz de fazê-lo quando a vir 16 de novembro Eu estava livre Estava livre o dia todo Então li uma história moderna Dos refugiados e jovens escravos Exploração infantil Não quero ser uma mera espectadora Nesse mundo Não posso fazer nada agora Entretanto E é isso que é difícil Ok, não Um papo esquisito Tá, então a gente pegou Tudo que a gente precisava Em teoria Ok Problemas Problemas O cérebro não está funcionando Vamos lá Aqui não tem nada Aqui não tem nada Tá, tem que ter uma em cada fileira Beleza O homem de ponta cabeça Sob o chão A sua direita e a sua esquerda Não há ninguém Tá, dá a entender Que ele está no meio E embaixo É isso que dá a entender Os solar não são profundas Profundas embaixo Beleza A lua está No céu do louco Do tolo Lua em cima do tolo Beleza A excelência está rezando a Deus Nas alturas Acha que Ah, a sua excelência está rezando a Deus Nas alturas Deus está nas alturas Você pode me ver Por que você olha para o céu toda noite Ah, calma, calma, calma aí Eu entendi Eu entendi Eu entendi Ah, volta Eu já entendi meu erro A sacerdotisa Ela olha para o céu Então a sacerdotisa Está aqui E ela olha Aqui para o céu Vai estar acima dela A lua vai estar em cima do tolo E esse cara tem que estar no meio e embaixo Me diz que foi Vai, meu cérebro não vai muito mais que isso Aleluia Boa Beleza Caramba Ok Não lembro Não lembro Não parece bom Não parece bom Não parece legal Ai, caramba Calma Ai, caramba Lugar errado Lugar errado Só vai Ah, não, não Vai, vai, vai Caramba Que musiquinha, hein O que eu quero? Bem, para os dois de vocês morrer Isso seria legal Então eu poderia relaxar Quando você parou de acreditar em Deus? Deus vive Apenas olhe por você Ah, que lugar lindo Mas eu acredito em ela In my own way I fear her And I adore her But I haven't lost my mind Like you You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more Than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God Then I'd say she has lousy taste You mock God? Traitor You will go to hell Not that again Who do you think you are Claiming to know God's will? Go home, Vincent Home This church is my home I built it with my power The power of money that you view with such scorn I believe that this atrocious scenery is all yours If you continue to get in my way Then you kill me Well Well The guest of honor has arrived Let's get this party started Heather Go ahead Go ahead and kill this crazy bitch This demon who claims to speak for God The time has come You can kill her now You will go to hell What did you do? And here is the place And here is the most powerful place 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 I think this is the end No The beginning As Vincent said The time has come The time has come I'm sorry I'm sad that you didn't agree to this on your own But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them But a God born from hatred can never create a perfect paradise And here is the most powerful place A happy people can be so cruel Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us You too? Happy ending? Ela não vai se juntar com esse demônio Ela não quer isso What the hell? Não, eu não esperava ser salvado, e isso é tudo bem, mas, meu querido, por causa da dor que eu causo para você, eu não mereço, mesmo se não fosse para salvar a humanidade. Foi tão difícil, foi tão difícil para mim tentar desistir o dia de sua vida. Sacrificações foram feitas, e esses são meus pecados. Se você se sente tão culpado sobre isso, por que você não vai para a inferno? Heather, use o selo! Vincent? O selo do Metatron? Mas lembra que eu falei que ele pode ampliar ou acelerar processos sobrenaturais? Oh, isso é apenas um pedaço de droga. O que você acha que você pode fazer com isso? Você realmente acha que isso pode matar o Deus? Eu estou desculpada por ver que você cai por uma loucura do meu pai. O que? Você está patética. Teve fictas. Boa, amor. Mesmo você. Agora, Alessa, não há onde mais para correr. Acabei de aceitar, Alessa. Se eu aceitar, ele vai nascer uma criança e vai ser o deus. Se eu não aceitar, vai acontecer algo. Você está tão linda por isso. Mesmo como criança, eu sabia que eu iria ver o vencedor este dia. Eu sabia que eu iria ser uma viagem disso. Dia de julho! Alessa? Ah! Eu resolvi não aceitar. Tentei parar o processo. Mas já tem alguma coisa viva. O deus e o embrião dele já está... Já existe. Coloque a sua maldita, filha! Comentei. Caraca, hein? E aí? Quer tomar um tirinho, minha filha? Vou te dar um tirinho, ó. Só toma um tirinho, ó. Só toma um tirinho, ó. Oh, meu Deus! Traga-nos salvação! Abertura Abertura Lembrem que esse líquido vermelho, esse amuleto foi meu pai que me deixou, esse líquido vermelho é aquele que separa as essências, né? Ela está quase aqui. Alessia, o que você fez? O que você fez? O que é isso? Parece que Deus não conseguiu. Stop! Cláudia... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vai, vai. Se você não fizer isso, Elizabeth... Eu vou... Glória! Glória! Deu ruim, né? Oh! Vá lá, minha amiga! Lá! Ele está entre nós, né, gurizada? Porém ele não vai vir como Nosso amigo Samael Vai vir um pouquinho diferente Vocês viram que quem pegou ele foi o Valtiel O Valtiel, aquele anjo Que eu expliquei pra vocês Pegou ela e levou pra baixo Ele tá fazendo com que as coisas aconteçam Ele tá só trabalhando pra que tudo aconteça Conforme deveria ser Vocês vão ver que o Valtiel vai aparecer na cena E ele vai tá ajudando o deus a voltar pra terra Seja pra ser destruído Seja pra dominar o mundo Olha ali, olha Valtielzinho Sim, é um deus, mulher Monstroso Olha ali, Valtiel Valtiel tá ajudando o deus Nascer Ele voltar pro nosso mundo Você não pode ser morto Eu ia matá-lo Relaxa, não tá morta não Eu não lembro nem como é que mata ela Mas ela não tá morta não Isso é Deus O que? Olha, olha isso Olha essa coisinha linda Tá, calma Eu nem lembro como é que era Calma Calma Tá, calma Opa Calma Tá Ok Toma Caraca Calma, calma, calma Nossa Calma aí, calma aí Eu tenho uma Eu tenho uma metralhadora também, né Respeitável Vamos pegar ela, vai Vem, vem minha filha, vem Vamos lá Vem, só vem Acabou meu tiro Que bom Que bom Que bom Tudo isso pra nada, né Toma Tá Ok Caraca Olha ali Que volume alto Nossa Eu tô tentando de ver o meu barulho Ai Tá Vem Mostra o rostinho Vai Vamos Sai daí Ela só quer me queimar, né Só quer me queimar Vai Beleza Toma Nossa Morri Tá, vamos lá Vamos pra agressão física Eu tô aqui já Há horas Toma, mulher Pra tu tomar mais uma Toma Caraca Ela não morre, né Vai na doze Vai na doze Vai dar um beijinho na doze Aqui Toma Caraca Eu tô fazendo só meia hora E não funciona Vamos lá Vamos lá Desce aqui, vem Toma Isso É dois tirinhos Ela cai Vou dar mais uma retada Nela E aí A gente vai dar um tirinho de doze Sucesso Toma Boa Boa de novo Ah Morreu Aleluia Caraca É um bicho feio pra caramba, né Eu faria isso Ok, aceito É importante salientar que a Heather Ela tem muito sarcasmo dentro dela Por isso que o final é meio esquisito Vocês vão ver É o final? Eu acho que é De todas as crenças Muito bom Presta atenção agora Numa virada Que ela faz E o que que ela Os olhos dela Pai Ela tá acabada, né Ela perdeu tudo Ela não tem mais nada Perdeu o pai Que ela amava A única família dela Já era Tipo Não tem mais ninguém Na vida dela E ela acaba tendo que Renegar também O passado dela De Alice Então Ela é um ser novo Com poderes Macabros Sempre que vai puxar ela Pra Silent Hill E sozinha no mundo Teoria Então a vida dela É muito triste, né E agora tem um Tem uma coisa Que nunca foi explicada No jogo Ela vai dar uma virada E parece que ela vê algo Mas não mostra O que que ela vê Então fica Né Uma eterna dúvida Parece que ela tá olhando algo E só some Só acaba a tela A primeira vez que a gente Termina o jogo É sempre o mesmo final Depois dá pra fazer Alguns finais diferentes Mas esse aqui é o final Canônico, tá Esse é o final oficial Então Vocês tão vendo Que realmente Vale a pena ser visto O detetive tá mais morto Que viu Mas tá viva ainda Heather Heather É realmente É Não 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 Você ainda está Viva Heather O que O que Heather Você não tem que me chamar Eu não estou escondendo Quero usar o seu nome real? O nome real? O que foi De novo? Cheryl Cheryl A primeira vez que eu Terminei esse jogo Foi aqui que eu descobri Que ela era Cheryl Na verdade A sua cor de cabelo Vem para? Eu não sei Não acha que as blondes Têm mais divertido? E acabou Eu não sei Se vocês se deram contas O final Ele tem vários detalhes Interessantes Tem aquela virada Dela Que parece que ela Tá vendo alguma coisa Mas não é revelado Né Mostra como ela É bizarra E macabra Faz uma brincadeira Com a pessoa Que tá quase morta E no final Depois de tudo Contar uma tela preta A gente consegue Eu tô meio sem voz Galera Gente tá complicada A gente consegue Ouvir uma espécie De uma engrenagem Né Um barulho O que a gente escuta É o Valtiel O Valtiel Ainda tá vivo Ele ainda tá trabalhando Significa que Né O ciclo Sem fim De Silent Hill Tá ativo E vai continuar Existindo E aí acaba Então Nossa personagem Ela vai embora Com o detetive E assim Ela tá completamente Né Sozinha no mundo Ela não sabe Quem ela é Ela era pra ser Uma porta Pra trazer um deus Um demônio Pro mundo Isso não se concretiza Silent Hill existe Sempre ela vai tá vinculada Com Silent Hill Mas agora Ela teoricamente Tá livre Pra poder andar Pelo mundo Não se sabe Quem sabe Um dia Konami Toma vergonha Na cara E cria um outro Silent Hill Que envolva Com essa história Porque a partir Daqui Pessoal Isso é uma coisa Importante Pra trazer Pra vocês A partir daqui Quase todos Dá pra considerar Que são spin-offs Eles são derivados De Silent Hill Mas não Silent Hill Né O 4 é muito bom O The Room É muito bom Ele é diferente Mas ele não é Silent Hill Ele é No sentido assim Ele é um spin-off Muito bom Num universo De Silent Hill Mas não é Nessa história Aqui Tão Né Tão profunda Quanto essas Que a gente jogou Que foi 1 2 Ou 3 Mas é um excelente Jogo tão bom Um dos meus favoritos Na verdade Tem outros jogos Também Que são muito Criticados Mas são interessantes Mostram né Abordagens diferentes De Silent Hill Como que ela poderia Se comportar Pra trazer aquele momento De angústia Da pessoa E ficar torturando ela Até que ela busque A redenção Ou a tortura eterna O pesadelo dela E aqui acabamos então A saga de Silent Hill 3 Eu não vou fazer um vídeo Explicando a história Porque eu acho Que quem me assistiu aqui Entendeu a história Fui explicando ela Mastigando ela Se você não entendeu Não conhece a história E não quer ver Minha gameplay toda Lamento muito por você Então você não vai entender A história do jogo Porque eu acho Que é um jogo Que tem que ser sentido Tem que ser vivenciado E aí a gente vai Contando a história É um estilo diferente Gameplay Que eu trago aqui no canal Eu já falei pra vocês Na aba comunidade do canal No Telegram Infelizmente as views De Silent Hill 3 Caíram demais Desde o primeiro vídeo Então assim galera Não sei se eu vou trazer Outro tão cedo Eu tinha planos De trazer o Silent Hill Origins Que é um que eu nunca joguei Eu só tinha visto Um resumo uma vez Quando ele foi lançado Mas enfim Não sei Acho que tá bem ruim Isso prejudica o canal Pra caramba Então não garanto Vou dar uma pensada Né Quem sabe aí se o pessoal Resolver maratonar Agora que acabou Ver tudo de uma vez só Volte as views E aí não me motive Então a trazer de novo Eu já joguei os outros Então assim Eu já tive a experiência Então eu queria só dividir Com vocês contando a história Porque eu acho que é um momento Bacana de troca A gente vai conversando Eu gravando o vídeo E vocês conversando comigo Pelos comentários Galera se você não é inscrito No canal se inscreve O canal precisa de sua ajuda O canal tá muito mal Das pernas Na visualização Em tudo aquilo Que eu já tenho falado Então assim Clica lá galera Tem um vídeo meu Chamado You Bug Playlists Clica nesse vídeo Dá uma olhada Como vê todas as playlists do canal Eu tenho Soma Eu tenho Alien Isolation Eu tenho várias sagas Fantásticas aqui no canal Que mesmo que seja novo Se você assistir Isso ajuda demais Com like mesmo Em vídeos antigos Isso dá visualização Isso é bom E mostra engajamento Num canal que o YouTube Tá lutando tanto pra matar Certo galera Me ajuda com teu like Deixa um comentário E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau